Bem, bom dia, eu sou o Jacques, sou da Estadual e Comportamentalista, então Agora eu estou em Maria Farinha, uma das marinas que se tem aqui Maria Farinha em Pernambuco E daí eu vou fazer uns vídeos também Algumas tomadas de vídeo depois Com o pessoal que são os contratantes dos nossos serviços também Para a questão do casamento Que irá acontecer aqui E a cadelinha irá entrar com os proprietários da cadela No caso, os tutores Então eu vou fazer esse trabalho E vocês vão ver futuramente e posteriormente Alguns mini vídeos também Que serão lançados aí nas redes sociais Nossas Adestamento Fiel, Soluções Caninas Bem-estar Animal, Saúde Mental Treinos Caninos e Reabilitações Comportamentais Eu sou o Jacques, sou o Adestador Bom dia, até mais